A Casa de Obed-Edom A Glória do Altíssimo O homem não se importou Com o estado de sua casa Sua mente queria servir, se dispor A levar a arca pro seu lar Deus não queria um lugar Para ficar sozinho, isolado no altar Não um palácio feito por minha mão O que Ele queria era a Casa de Obed-Edom Entre em minha vida, Senhor Entre em meus planos Faça o que eu não posso fazer Vá onde eu não posso ir Por que me escolheste pra ti, eu não sei Pode contar com teu filho, não retrocederei Cerro fiel, determinado eu sou Lugar simples e mais onde o Senhor habitou A Casa de Obed-Edom Foi morada pra glória de Deus A Casa de Obed-Edom Foi marcada pela glória do Altíssimo O homem não se importou O homem não se importou Com o estado de sua casa Somente queria servir, se dispor A levar a arca pro seu lar Deus não queria um lugar Para ficar sozinho, isolado no altar Não um palácio feito por minha mão O que Ele queria era o meu filho E o seu coração Entre em minha vida, Senhor Entre em meus planos Faça o que eu não posso fazer Vá onde eu não posso ir Por que me escolheste pra ti, eu não sei Pode contar com teu filho, não retrocederei Cerro fiel, determinado eu sou Lugar simples e mais onde o Senhor habitou Entre em minha vida, Senhor Entre em meus planos Faça o que eu não posso fazer Faça o que eu não posso fazer Vá onde eu não posso ir Por que me escolheste pra ti, eu não sei Pode contar com teu filho, não retrocederei Cerro fiel, determinado eu sou Lugar simples e mais onde o Senhor habitou A casa de Obed-edom Foi morada pra glória de Deus A casa de Obed-edom Foi marcada pela glória do Altíssimo O homem não se importou Com o estado de sua casa Somente queria servir, se dispor A levar a arca pro seu lar Deus não queria um lugar Para ficar sozinho, isolado no altar Não um palácio feito por minha mão O que ele queria era a casa de Obed-edom Entre em minha vida, Senhor Entre em meus planos Faça o que eu não posso fazer Vá onde eu não posso ir Por que me escolheste pra ti, eu não sei Pode contar com teu filho, não retrocederei Cerro fiel, determinado eu sou Lugar simples e mais onde o Senhor habitou A casa de Obed-edom Foi morada pra glória de Deus A casa de Obed-edom Foi marcada pela glória do Altíssimo O homem não se importou O homem não se importou Com o estado de sua casa Somente queria servir, se dispor A levar a arca pro seu lar Deus não queria um lugar Para ficar sozinho, isolado no altar Não um palácio feito por minha mão O que ele queria era o meu filho E o seu coração Entre em minha vida, Senhor Entre em meus planos Faça o que eu não posso fazer Vá onde eu não posso ir Por que me escolheste pra ti, eu não sei Pode contar com teu filho